Olha só, nesse momento os passageiros tiveram que descer do ônibus. Olha só. Olha só. E a gente está sendo feita aqui no município de Jukitiba para coibir o transporte de escolar que esteja irregular. Para garantir a maior proteção, a maior segurança para as crianças que trafegam nele. E quais são as principais irregularidades encontradas? A gente já abordou cerca de 5 ou 100 veículos e a gente tem encontrado licença para circular com esses coletivos vencidas. A licença mais atual que eu peguei até o momento foi do dia 13 de 2013. Então tem mais de um ano que elas estão vencidas. Disco de tapógrafo. É importante o disco de tapógrafo estar funcionando corretamente. Para se houver algum acidente no ônibus, a perícia conseguir chegar à conclusão do que aconteceu. A questão de segurança interna ali, o que é exigido nesse período na criança? Para criança, se pôr na segurança interna, o disco de tapógrafo foi para o meu jeito. Acho que não. Não tem problema. Não tem problema. Travei ali. Ainda bem que nem ouviu. Ainda bem que nem ouviu. O disco de tapógrafo está funcionando corretamente. O disco de tapógrafo está funcionando corretamente. O disco de tapógrafo está funcionando corretamente. Obrigado. Esse aqui é um caso atípico, a gente está fiscalizando essa Kombi e ele apresentou o alvará da prefeitura para transportar crianças para o escolar. Ele está ferido, o tacógrafo dele está ferido corretamente. O extintor dele, para caso de acidente, contra fogo, está presurizado corretamente, está dentro do prazo de validade. Todos os bancos possuem cintos de segurança. E no momento da abordagem, o condutor e os passageiros estavam utilizando o cinto de segurança. Então, esse condutor vai ser liberado. Forte parabéns para ele, porque foi o único hoje que não levou uma autuação. E aí a gente vai liberar ele para seguir viagem e fazer o trabalho dele diretamente. Muito obrigado. Pode seguir viagem aí, os guardaços todos. Você é contratado, qual cidade aqui e qual a importância? É, é, você realmente está regularizado. Quanto pouco para a gente, qual o seu trabalho? O trabalho é que a cooperativa que a gente trabalha, ele exige isso aí. Até a cola a gente está indo, eu não sei como a gente tem que ser, cada seis meses, a gente tem que passar na bisturinha. A gente está indo para, cada seis meses, a gente está indo para a segunda bisturinha. Já deu, depois é semestral, agora tem a bisturinha para terminar o ano, duas vezes por ano. Para qual prefeitura é o mesmo trabalho, né, daqueles, e tal, você está indo aqui. E você usa exclusivo, o seu uso é exclusivo para transporte de crianças, não é isso? É porque se a gente usar ela em outro transporte, ela acaba quebrando, aí não é o transporte das crianças. Então, para a gente sair, vaciar e curtir, a gente é casa da gente. No teu caso, você está regular, porque existem as vistorias que a prefeitura, igual cidade, você vai ver qual cidade existe. Por que que em outros casos, talvez, sendo que a prefeitura existe, eles não trabalham com essa situação regular? É porque nós, quem a prefeitura terceirizou, está um cooperativo. E a cooperativa é para fiscalizar essa, porque a gente não é assim, pegar agora aqui no DETRAN, no documento, que é para passar para ela, para a cooperativa, para trabalhar, ela não faz pagamento. É para o nome inteiro, por exemplo. É Joanil das Dois. É motorista. Motorista. Tá, vai te falar. Obrigado.